Bíblia E aí E aí O inimigo marcado E aí E aí E aí Dux latência Dá pra segurar a placa de brilho também E aí A gente já testou Eu te pedi, eu tava dando muito tempo aí. Não, 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 mas eu te pedi. Tá com medo e CPU. Não deu não? É que não pode deixar os dois ligados, tá vendo? Entendo. Pode dar interferência um no outro. É por isso que eu acho que dá. Então você tem que refazer os testes. Aí eu te pedi. Uma porra do ano. Estou bem em cima. Estou bem embaixo. Estou bem embaixo aí. Estou bem embaixo. Estou bem embaixo aí. Estou sem arma apagada. Estou sem coletar. Estou bem embaixo. Aqui. Eu pego aquele. Estou em cima. Estou em cima. Estou em cima. Estou em cima. Estou no � gender. Bora. Aqui. 2 cabanas. 2. A carne da forma... O cara morreu, o cara voltou. Fica de zumbi ainda aí, velho. Outro miado que é isso? Vai tomando... Ah, tomei do loadout aí, velho. Os caras fizeram loadout, é outro time já. Já jogaram em horta. Vota, vota. É ele mesmo. Que tobe, velho. Ah, mano, tp, velho. A gente já vai roxar, mano. Acabou bolando essa janela ali. Ficou. Quem é neles, quem é neles? Bora. Eu tenho que aproveitar esses caras aqui, mano, quando os caras não estão por perto. Primário concluído. motos altos eliminados. Baixa, baixa. lets inSU Clyé voordaz. Parece que bloqueou claro. Deixa o ataque, nah. Ta caa é de rás... Entravo é o guerril da Guerra지라θ, que coca? Entravo. Um divide, Gabriel, um divide... meu Deus velho, sem dar a volta nas janelas, é difícil sentar na janela quase caro estou na posição, não posso terminar de pescadar pra escada o milho está na direita retornando o milho está na direita ele está na casa da avó a casa da avó você não finalizou não né, o cara que deu bem em cima não, tem cara na loja aqui olha, para assaltar lá na frente me mata me mata O outro tá na merda aqui fora, velho. Peguei, peguei. Boa. Ó. Vai ser liquidação agora, não? Sei lá. Vai ser liquidação, mas vai dar até... Isso aí, mano. Esperar pra ver aqui. Me acendei, me acendei. Vai ser aqui, né? Cuidado agora. A resurgência vai acabar. Tô vendo um inimigo. Nossa, um limite. Quase que me mataram, devia a assistência. Quase que me mataram, pegou a prisão direitinho, perdi. Fizou um monte aí, mano. Eu tenho dinheiro, tenho. Não, preciso dinheiro. Quero ir mirando. Tome. Quer entrar na prisão embaixo? Vamos pegar. Ó, tem um sozinho embaixo, que dá pra cuidar. Finalizei alguém. Vem cá, né? Bora, melhor de mim. A sexta. Toma aqui, toma aqui. Tem que ter que... Tem que ter que... Tem que ter que ter que... Tem que ter 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 que ter. Tá em cima, os outros. Quer subir, velho? Claro. A liquidação acabou, ajustando o preço. Fica mirando esquerda ali, ó. Munição de baixo, perfeito. Morreu, morreu, morreu. Vamos. e mais um no final da esquerda eu não sei o que é o Gabriel aqui velho eu não atirei tá aqui ó eu derrubi ele aí na escadinha vai dar para morreu morreu e dá para descer ainda não te vindo esse cara eu não consegui você pega para mim e o que eu acho e o oi 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 vai esquerda embaixo embaixo na direita aqui na minha não mano meu deus eu nem enxergo o cara cara é muito forte não pode não pode tá proibindo onde ele tava mano tá que merda velho e aí e aí e aí e aí eu tenho mas que abriu impossível era morrer vem cá e pega mas se Ah, não deu tempo. Pega essa máscara aí, pega essa máscara aí. É, você deu tudo certo a puta lá, velho. Deu tudo errado, mano. Acho que os caras fazem uma cumba lá, sei lá. Ele vai? Tá aqui do meu lado, vai embaixo. Aí sim, mas que eu não piso. Vai tomar nu, filho. Vai dar a puta, mano. Olha só os caras me seguindo, porra.